Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é o vídeo de lancheira marmita, marmita lancheira, e aí vocês definem. Junto com as minhas amigas Thalita Campedelli, Melodia Morene e Cajuliana do Gemelari. Todas elas são mães, vocês já conhecem, né? Com certeza vocês já devem conhecer, mas pra quem não conhece, eu convido todas vocês pra poder ir no canal de cada uma delas, porque cada uma tem um toque especial de cuidar com seus filhinhos. Maravilhoso, né gente? Todo mundo tá compartilhando essas marmitas, essas lancheiras, eu tô achando o máximo, eu tô amando mesmo. O estilo de lancheira que eu tô fazendo hoje, pra Vitória, é de um almoço, né? Hoje é um jeitinho, uma lancheira um pouco mais saudável, né? Vamos dizer. Só que como a gente, né, geralmente toma fazendo essas lancheiras, essas comidinhas, e eu, pra mim, eu acho que não foge tanto desse lado saudável da vida. Então, eu trouxe pra vocês algumas coisinhas aqui, que a gente já tá acostumado a comer, que, na minha opinião, eu acho super saudável também, e pra uma criança, né, super mega nutritivo e saudável. Então, eu espero que vocês estejam gostando. Deixem aqui pra mim o seu comentário, não se esqueça de compartilhar, deixar o teu like, tá bom? E conferir no canal das meninas também. Bora lá! Vou começar assando esse salmão, e colocando uma água pra ferver. Peguei alguns aspargos e vou fazer ele a vapor, mas antes disso eu vou cortar mais ou menos dois dedos da raiz pra cima, né, pra poder tirar essa parte mais durinha do aspargo, e aí eu coloco ali naquela panela de fazer a vapor. Esse daqui é o tofu, o queijinho de soja, tão conhecido aí por todos vocês, né? Ele é bem gostoso, ele é bem macio, esse daí é do macio que eu peguei. Só que, essa forma que eu estou cortando aí, não são das melhores, porque a preguiça estava predominando. E eu peguei pela metade, assim, cortei ele pela metade pra não deixar tão grosso também, e fica aí em quadradinhos, em cubinhos. Mas vai por mim, pega uma tábua e faça esse serviço decente, tá? E essa daqui é a pasta de soja também, que é o miso, ele é bem salgadinho, então, gente, vai com calma nessa hora de vocês pegarem essa porção de soja. Tá vendo que minha panela é bem pequenininha, então eu vou pegando de porção em porção, e essa porção que eu peguei foi, assim, foi perfeita pra tudo, então deu certinho. E repare que eu mexo, né? Eu pego um pouquinho da soja, dou uma mexidinha, mexo, 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 até ela dissolver nessa água quente, e aí que eu despejo na panela. Esse daqui é meu pacotinho de wakame, são algas desidratadas, são muito gostosas essas algas. Parece estranho, né? Mas no final vai ficar um colorido bem bonito, e fora que fica muito saboroso. Agora vamos ver se o peixe está bom, olha, está bem douradinho, está perfeito pra poder colocar agora no bentô. Lembra que colocamos os aspargos no início do vídeo, agora ele já tá prontinho pra ser enrolado, e vamos ver esse passo a passo. Decidi cortar o bacon ao meio, porque eu vi que não via tanta necessidade, porque o aspargo, ele não é tão grosso assim, né? E olha que deu uma boa quantidade, ficou assim, perfeito. Pra essa quantia de bacon, pra quantia do aspargo também ficou bem legal. E reparem como eu sou rápida na cozinha. E reparem como eu sou rápida na cozinha. E reparem como eu sou rápida na cozinha. Essas coisas que eu tenho aqui pra montar, eu vou fazer o arroz tipo umas bolinhas, sabe? Uns cubinhos aqui, eu vou pôr aqui no bentôzinho dela. Vou usar esse papelzinho aqui, que ele é próprio, né, pra bentô. Tenho alface também, vou fazer, colocar aqui debaixo. Vou colocar aqui o aspargo, só que eu mudei de bichinho, tá? Aqui. Eu fiz dois salmão, mas um é pra mim comer agora, né? Mas eu só vou usar um pra Vitória aqui. Então, eu vou pegar essa parte do salmão. Coloquei o arroz aqui, e aí eu só encaixo e aperto. Olha aqui. Eu faço essas bolinhas. Coloco essas bolinhas aqui. Vitória pediu pra eu colocar esse daqui, sabe? Esses matinhos, só pra enfeitar. Cor de rosinha. Então, vamos lá. Tentar encaixar eles aqui. Aham. Você escolheu o pink, né, filha? Vou colocar, vou colocar uns três pepinos, assim. Aqui. E um tomatinho. Prontinho. Prontinho. Tá o bentôzinho da Vitória, com a sopinha. E aqui está o bentô da Vivi. Hoje vai ser aspargos com bacon, salmão, tomate, pepino, arroz e uma sopinha de tofu. Esse daqui seria um almoço, assim, normal aqui, pra um japonês, tá? Então, vou fechar tudo. Esses matinhos aqui, aí no caso, os matinhos, né? Eu tento encaixar primeiro essa parte, pra eles não ficarem pro lado de fora. Depois eu encaixo o resto. Ok. Aqui tá o bentô da Vivi. Esse bentô aqui, a minha cunhada aqui deu. Falando nisso, muito obrigada, Yacom. A Vitória vai aproveitar... A Vitória vai aproveitar bastante. Hoje a Vitória vai usar essa toalhinha aqui. Eu vou colocar o bentôzinho dela aqui dentro. Pode mandar dobrada também a toalhinha, né? É que eu gosto de colocar, assim, estilo japonêsinho mesmo. Porque ela já abre e já fica na mesa, né? Vou usar essa lancheira dela. Como hoje tem sopa, mas esse daqui é próprio pra sopa, ele não derruba. Então, eu não vou ficar preocupada. Mas, mesmo assim, eu vou tentar encaixar tudo de pezinho hoje. Aqui, aqui. Vou colocar os talheres dela aqui. Vocês já conhecem, né, os talherzinhos dela. Esse daqui que ela usa. É bem prático. E vou fechar. E como ela vai carregar, assim, de pé mesmo, né? Então, eu já vou deixar tudo de pezinho. Eu encaixei os talheres aqui, ó, nessa parte, pra não tombar. E ficou certinho. Então, achei melhor assim. Ao invés de colocar aqui nessa parte, né? Coloquei ele aqui, tá? Fecho aqui. E hoje ela vai levar uma garrafinha, assim, de água. Porque ela quer... Tem essas capas, né? Que a gente coloca aqui também são térmicas. Sempre tá na minha bolsa. E aí, ela encontrou. E ela ficou toda empolgada querendo usar dessa personagem aqui. Então, vai usar essa garrafinha. E a aguinha dela tá gelada. E também serve, né? Então, pra dias quentes, assim, é ótimo. Então, essa é a lancheirinha da Vitória de hoje. Oi, gente! Cheguei em casa. E, então, como eu falei pra vocês, vocês sempre querem ver o final da lancheira, né? Se ela comeu, se ela não comeu. Bom, aqui tá os talheres dela. Vamos ver se ela tomou toda a sopa. Eu acho que tomou. Tomou a sopinha. Ela gosta bastante dessa sopinha. Deixa eu ver. Ixi, olha, veio aberto. Ainda bem que não caiu. Bom, ela deixou um enroladinho de bacon com aspargo. Um pouquinho de peixe. E ela comeu um arroz só. Pepino, tomate. Ela comeu tudo. Mas, ela falou que ela comeu um pão na escola. Então, por isso que ela acabou deixando. Ela viu o pessoal fazendo lanchinho com pão. E ela comeu o pão. E aqui o paninho dela. Bom, eu acho que se não fosse, né? Por ela querer comer aquele pãozinho. Acho que ela, assim, ia ser sucesso. Ela comeu quase tudo. E eu acho que tá bom. Porque a sopa, querendo ou não, foi bastante. Olha, e ela tomou bastante. Então, acho que super valeu a pena. E sobrou esse pouquinho aqui de arroz. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de compartilhar. De dar o seu like. De comentar. E de ir no canal de todas elas, tá bom? Um grande beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Fui. Fique com Deus.